Eu sou Elisângela Colodete e sejam bem-vindos a mais um webinar promovido pelo Congresso em Foco e Parceria com a Federação Brasileira dos Fiscais de Tributos Estaduais, a FEBRAFIT. A posição histórica da FEBRAFIT, Elis, é pelo ressarcimento e pela revogação da Lei Candia. A gente vê claramente os prejuízos do Estado num momento, ainda mais agora de pandemia, que as finanças estaduais periclitam. Nós temos muitos gastos agora com a pandemia, mas não só agora, as finanças estaduais já vinham passando por momentos difíceis e essa desoneração da Lei Candia para produtos primários e semielaborados da exportação prejudica sobremaneira as finanças estaduais, especialmente Estados aí proporcionalmente à arrecadação, como de Minas e Pará, mas todos os Estados são prejudicados. Me parece que esse acordo dos Estados, dos governadores com a União, homologado pelo STF, vem ao encontro da posição da FEBRAFIT. Porque ele reafirma que há sim um prejuízo para os Estados. Se há ressarcimento, se é devido ressarcimento, independente do valor. Nós expugnávamos por um valor muito maior que esse, R$ 600 bilhões, foi homologado um valor inferior. Mas não importa. O que importa é que há reconhecimento por todos que há um prejuízo. Então, a FEBRAFIT, após o ressarcimento, após esse acordo, nós vamos continuar nessa bandeira da revogação. Porque se há um reconhecimento que houve prejuízo, essa sangria não estancou. Daqui para frente, a gente vai continuar tendo prejuízos e a gente não acha que a solução está acabada, está pronta, está definitiva. A gente não quer voltar a discutir isso daqui a 10, 20 ou 30 anos para haver um novo ressarcimento. É uma falácia, é uma mentira que nos contaram de que não se tributa na exportação. Isso é uma falácia. A Austrália tributa pesadamente, o Canadá, a Rússia, a Argentina. O seu novo regime fiscal aqui de 2018 passou a tributar na exportação. Então, isso é uma falácia que a gente precisa discutir e debater com a sociedade. Não existe isso. Os estados estão tributando. Então, isso é uma causa, não a única, evidentemente, mas isso é uma das causas desse nosso subdesenvolvimento. E eu nem diria para concluir, eu nem chamaria de reprimarização da economia. Porque, na verdade, a economia do Pará, por exemplo, nunca deixou de ser primária exportadora. Então, não estamos nem falando de reprimarização, é de consolidação, de perpetuação da primarização e da não industrialização do Estado. Então, esse é o tema estratégico que a gente tem que discutir com o país para muito além dos termos do acordo celebrado, consolidado no STF. Enfim, fico por aqui e agradeço e vamos ao debate. 100% dos governadores concordaram com esse acordo, e aí é bom dizer, né, pela omissão do Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal, liderado pelo, como relatou o ministro Gilberto Mendes, então provocou o acordo e 100% dos governadores assinaram, concordaram com esse acordo, que é a devolução de R$ 65 bilhões. No nosso projeto, previa a devolução de R$ 39 bilhões por ano. Então, o que foi colocado aí pelo doutor Rodrigo, e também pelo Charles, com certeza, o que a União devolve é muito pouco. Agora, a pior situação é não devolver nada, porque nós já estamos com dois anos que a União não paga, porque a lei hoje é o seguinte, a União paga, e eu sempre tenho dito, se quiser e se puder, se puder e se quiser, ou seja, não tem uma obrigação. Com essa assinatura e com esse acordo que nós deveremos, precisamos ainda aprovar um projeto de lei complementar, e eu já fiz, eu fiz essa proposição, e o projeto já está tramitando, no Senado da República, projeto de lei nº 133, e para que tenha essa regulamentação, para poder o governo federal pagar. Ou o governo federal vai mandar uma medida provisória, que no prazo do acordo deles seriam 60 dias. Eu acompanhei a audiência no Supremo a todo momento, e o que eu pude verificar, e isso ficou muito claro, é como que os estados são comprimidos pelo rolo compressor da União, quando eles tentam, o que é direito deles. O que nós enfrentamos nesse caso é uma questão relativamente inédita, que é conseguir efeitos de uma ação de inconstitucionalidade por omissão. Chegaram a dizer que isso era um absurdo, mas depois da vitória de 11 a 0 no Supremo, ficou tudo muito claro que os valores eram devidos e precisava haver o acerto. E a partir daí se abriu uma negociação. De um lado, um mastodonte com o seu rolo compressor, com uma pressão absurda, em cima do conjunto dos estados, que tentam modelar uma estrutura de governança, com toda dificuldade, porque existem interesses díspares que precisam ser ajustados, e isso se dá com uma dificuldade enorme, para que os estados consigam bem se articular. O acordo homologado pelo STF prevê que o pagamento de uma parte do valor a ser ressarcido pela União está condicionado à aprovação da PEC 188, como o Doutor René dizia, que altera o pacto federativo, impactando seriamente a autonomia dos estados. A primeira hipótese é se aprovar a 188, com a revogação do artigo 91 do ADCT. Nesse caso, seria os R$ 58 bilhões, mais R$ 1,2 bilhões nos três anos seguintes da aprovação. A segunda hipótese, que é a que nós estamos agora, é caso não seja aprovada a 188, ou enquanto não aprova. A União se comprometeu mandar um lei complementar em 60 dias. Nós até questionamos muito o senador Werner, já que tinha um projeto pronto lá, porque não poderia aproveitar o projeto que está lá. A União insiste em fazer um projeto novo, já está quase pronto, prometemos encaminhar a minuta essa semana, ao pressuposto de que o Congresso é soberano, mas com acordos governadores com o Supremo e com a própria União, a gente espera que vá com mais facilidade. Então, quando se quer, consegue recursos, mas quando é para atender, aí no caso, a população dos estados, para prover o recurso para a população, especialmente em um país com tanta desigualdade quanto o nosso, vem esse argumento de falta de recursos. É o contrário do que a gente vê no discurso. O que a gente vê na prática é que é mais Brasília e menos Brasil. E a gente precisa desse federalismo amplo, onde os estados possam ter recursos para prover a população conforme as suas particularidades. O Brasil é um país de dimensões continentais. Então, que tenha-se mais autonomia, como acontece nos Estados Unidos, os entes federados, mais autonomia para caso os estados tributem, legislem, conforme a sua realidade regional. Muito obrigado a todos, mais uma vez, e parabéns, Elis, pelo debate. Obrigado. Obrigado.